Eu gostava de acordar e sentir o que não me dás Gostava de acordar e poder sentir paz Gostava de ser capaz, mas às vezes não consigo Só peço para viver o sonho sonhado Quero que seja vivido e passado Aos próximos como exemplo de calma Não quero dar mal com ninguém Seja pobre, rico, feio ou bonito A única coisa que eu quero é viver Sem qualquer tipo de conflito O que não é complicado, porque eu também não complico E cito com palavras o que eu escrevo, diz Com todos calmos e serentes Eu seria um ser feliz Então foi isto que eu fiz A pensar em vocês Na esperança que o meu amor reina de vez E que se acabem com os roubos Que se acabem com os fogos Que se acabem com a ganância que nos torna invejosos E que em nome do povo se extermina a maldade Seres humanos todos somos, logo exigem igualdade Procurar a verdade As grandes fugas ao fim Já agora só em média Quando cai o ministro Que vergonha Vocês não sei o que querem, não conheço a vossa vida Mas tudo o que eu procuro é manter a mente ativa Planeta só resiste, se for tomado uma medida Toma amiga, toma a tua alerta, toda a alma viva Vocês não sei o que querem, não conheço a vossa vida Mas tudo o que eu procuro é manter a mente ativa Planeta só resiste, se for tomado uma medida Toma amiga, toma a tua alerta, toda a alma viva Há que tomar uma medida, então é isto que eu faço Pois não é fazenda esneira que conseguem dar o passo Vejo, mas não percebo Analiso o enredo, mas não percebo O ser continua sem noção daquilo que faz E eu não quero fazer ideia tudo aquilo que ele é capaz Não sei nem quero saber, como já vos disse não me interessa Insisto é uma farsa, espero que passe depressa Mas não consigo ignorar o que eu vejo acontecer Também te custa acreditar, mas olha que há quem ter prazer Em lucrar com uma guerra, roubar um telemóvel a um puto Com mil coisas a fazer, o ser insiste em ser corrupto Eu não consigo perceber, embora tente acredita Mas em vez de roubar alguém, eu prefiro não ter guida Eu sei que a vida é difícil, também me custa ver se entendes Mas é difícil para muita gente, e por isso vê se aprendes Antes de tomar-se uma atitude, pensa bem no que faz Se é só um puto que fica triste ou uma nação que desfate Seja guerra, seja um roubo ou na floresta pegar em fogo Se estiver ao meu alcance, acredita que ouves todo Quem maldata mete-me hoje, é assim que eu vos descrevo Pois é a vossa pala que os putos crescem com medo Sem fazerem distinção do que é certo ou errado E muitos chegam em maus caminhos sem nunca terem pensado Na razão pela qual existem tantos problemas Que é nas fugas ou fisco que começam os esquemas Eu acredito que em temas não é tão difícil assim Se eu quero a paz no mundo, mas não dependo só de mim Vocês não sei o que querem, não conheço a vossa vida Mas tudo o que eu procuro é manter a mente ativa Planeta só resiste, se for tomado uma medida Toma a minha, toma a tua alerta, toda a alma viva Vocês não sei o que querem, não conheço a vossa vida Mas tudo o que eu procuro é manter a mente ativa Planeta só resiste, se for tomado uma medida Toma a minha, toma a tua alerta, toda a alma viva Vocês não sei o que querem, não conheço a vossa vida Mas tudo o que eu procuro é manter a mente ativa Planeta só resiste, se for tomado uma medida Toma a minha, toma a tua alerta, toda a alma viva Tchau, tchau